Quantos anos você tem? Eu tenho fomeiro. 15? 15 anos. Sério, mano? Sim. Você acha que uma pessoa aleatória vai te dar mais ou menos que 15? Acho que mais. Uns 17, mais ou menos. Ah, vamos fazer um teste? Vamos. Quantos anos você dava pra esse brother aqui? 22. 22? É. Ele tem 15? 15? 15. Nossa, parece mais. Quantos anos você tem? 53. 53? Sério, mulher? É. Você tá bem, viu? É, obrigada, obrigada. Você acha que uma pessoa aleatória vai te dar mais ou menos que isso? Ah, tem uns que dão menos. E outros falam de sarsa, assim, falam, ah, uns 50 e pouco. Aí não falam, né? Vamos fazer um teste? Vamos. Quantos anos você dava pra essa moça aqui? 57, por aí. 57? É. Ela tem 53. Tá. Se deu 4 a mais pra ela. Cabelo, eu acho. Quantos anos você tem? 22. 22? Nossa, eu pensei que era mais nova. É, 22. Caramba. Você acha que uma pessoa aleatória vai te dar mais ou menos que isso? Ah, geralmente falam que eu tenho menos mesmo. Falam que tem, tipo, 17, por aí. Vamos fazer um teste? Pode ser. Comenta aqui quantos anos...